E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguitei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa-me que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos a enterrar os seus próprios mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei. Mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás, é apto do reino de Deus. Deus, pode tomar o vosso assento, que Deus lhes abençoe. Glória a Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Jesus está sendo confrontado com três narrativas de histórias diferentes acerca da caminhada cristã. A verdade é que essas três narrativas ganham sentido dentro desse texto, nas respostas que Jesus lhes dá. A primeira, Jesus solicita um sacrifício daqueles que expõem a narrativa, e o sacrifício é pessoal. O segundo sacrifício que Jesus solicita é um sacrifício coletivo. E o terceiro sacrifício a qual Jesus pede, é um sacrifício total, para aqueles que desejam seguir a caminhada em Jesus. Então ganha sentido nessa palavra, o fato de que muitos são chamados, mas de fato poucos são escolhidos. E não sou eu que estou dizendo isso de mim mesmo. A própria Bíblia expõe vários exemplos disso que eu estou falando. A própria ideia, pastor Ricardo, em Jeremias capítulo 18, do vaso dentro da olaria. Todos sabem que vaso vem de barro. Mas os irmãos também devem saber que nem todo barro serve para ser vaso. Então todo vaso é formado de barro, mas nem todo barro é um vaso. Vocês também vão lembrar na nação de Israel, acerca dos levitas e dos sacerdotes. Os irmãos também sabem muito bem que todas as pessoas que estão na face da terra vieram pela exposição e inspiração da criação de Deus, pastor Daniel. Mas nem todas são filhas de Deus. A própria Bíblia diz que existem algumas que são filhas de Belial, filhas do mal. Então os irmãos percebam que nem todos que possuem chamada, de fato, são escolhidos para exercer tal chamada. Porque são confrontados, e todos nós somos, com os sacrifícios que Jesus pede. E nesses três níveis de sacrifícios, o primeiro nível, no versículo 57, do capítulo 9 do Evangelho de Lucas, Jesus é confrontado com a seguinte narrativa, Senhor, eu te seguirei aonde quer que você for. Observe os irmãos que Jesus não convocou esse rapaz, nem chamou ele. Foi ele que se apresentou diante de Jesus, e disse, eu quero ir, eu quero lhe seguir. Mas talvez a coisa mais difícil que exista, seja lidar com pessoas que possuam a visão errada do que é o Evangelho, e do que é a chamada de Cristo. Jesus, observando a visão que ele possuía do Evangelho, tratou de esclarecer o que era a caminhada para esse rapaz. Rapaz, eu vou expor para você o que é me seguir. Você quer me seguir mesmo? Você quer me servir? Você quer ser meu discípulo? Você quer pregar a palavra? Você quer cantar hinos? Você quer fazer parte do ministério? Então vou falar para você, o que é ser meu discípulo? Até os lobos tem lugar para deitar, até os pássaros tem seus ninhos, mas eu que vou ser seu mestre, não tenho nem lugar para repousar a minha cabeça. Está preparado? Porque eu que sou mestre, tenho nem onde deitar a minha cabeça, quanto mais aqueles que me seguem, quanto mais aqueles que são meus discípulos. Por isso o próprio Jesus abre um parêntese e dizemos certa feita, meu amigo. E ele vai esclarecer dizendo que se o perseguiram, quanto mais perseguiriam aqueles que o seguem. Preparando aqueles que o queriam seguir, pastor Betinho, para a caminhada que é difícil. É difícil ser cristão. Não é fácil servir ao nosso Deus. Mas acreditamos que nesse verso 57, meus irmãos e minhas irmãs, A narrativa de alguém que se expõe a Jesus, era de alguém que estava interessado no que Jesus poderia dar, e não pelo que Jesus era. Eu sei que vai ficar complicado o que eu vou falar agora. Existem alguns estudiosos, alguns teólogos, estamos aqui no meio de muitos estudiosos na Bíblia, que acreditam que esse rapaz que se expõe no verso 57, era o próprio Judas, se achegando a Jesus e pedindo para seguir Jesus. Porque na visão de Judas, e que fique bem claro, isso é uma linha teológica, alguns acreditam, outros tem um pensamento diferente. Mas se esse rapaz é Judas, a visão de Judas, pastor Ricardo, é a seguinte, eu vou chegar até Jesus, porque Jesus é rei, Jesus é filho de Deus. E sendo rei, possui um reino. E se possui um reino, possui riquezas. E se possui riquezas, eu serei seu tesoureiro. E se eu for ser tesoureiro, vou cuidar das riquezas. E cuidando das riquezas, eu posso ter acesso a tudo que ele pode me dar. Jesus discerniu que Judas queria estar com ele, não pelo que ele era, mas pelo que Jesus poderia lhe dar. E já foi abrindo o leque da revelação do que é o reino. Rapaz, você está vindo até mim, pelo que eu posso lhe dar? Então fique ciente, que o meu reino não é dessa terra. O meu reino é do alto. Existirão vezes que a porta estará trancada. Existirão vezes que lhe faltará dinheiro. Existirão vezes que vai faltar saúde. Vai faltar paz no meio da família. Vai faltar paz no meio da parentela. Vai faltar paz com aqueles que o rodeiam. Mas tenham certeza que como o reino que eu possuo não é da terra e é do alto, as coisas do alto nunca lhes faltarão. A porta está trancada, mas tem a glória de Deus para vocês. Está faltando dinheiro, mas nunca vai faltar a presença do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Oh, aleluia. Oh, senti Jesus aqui. Por isso o primeiro sacrifício que Jesus pede é um sacrifício pessoal. Porque sejamos sinceros, irmãos. Quantas das vezes nós não sacrificamos aquilo que possuíamos pela obra do nosso Deus e pela presença do nosso Senhor. Quantas vezes Jesus não chegou para você e disse, Larga a mão disso para me servir. Abre mão daquilo para estar na caminhada. Eu abro novamente um parênteses. E pastor Leonardo, é engraçado nós pensarmos, quando Jesus olha para os discípulos naquela tempestade, e os irmãos vão lembrar muito bem do evangelho de Mateus, aonde Jesus está entrando dentro do barco, e a palavra diz que os discípulos o seguiram. Então percebam os irmãos que na primeira tempestade, Jesus não convocou ninguém. Eram os discípulos que viram ele entrando no barco, e entraram atrás dele. Jesus não chamou ninguém. Não convocou ninguém. Não deu chamada para ninguém. Veio quem quis. Levantou a mão quem quis. Aceitou quem quis. Se envolveu quem quis. Mas na segunda tempestade, Jesus olha para os discípulos e diz assim, entra no barco. Agora Jesus não está pedindo. Agora Jesus não deu opção de escolha. Na primeira vem quem quer. E na segunda Jesus manda. Estou mandando, entra. Não estou perguntando se vocês querem. Eu estou mandando vocês entrarem. Entra. Jesus entra por quê? Na primeira experiência já foi terrível. Na primeira já teve vento. Na primeira já teve tempestade. E eu sei que esse negócio de atravessar em barco, sempre acaba em tempestade. Imagine Jesus com carinho olhando para eles e dizendo, Vocês são meus discípulos ou não? Somos. Pois é. Eu não estou pedindo. Eu estou mandando. E os compeliu. E os ordenou. E os obrigou. Entra. Sabendo ou não que há tempestade. Mas sabe qual é a palavra que ele libera após a ordenança de entra? Atravessai. Não importa o que aconteça no meio do mar. Não importa o nível da tempestade que se levante. Ele já liberou uma palavra. Atravesse. Então não importa a dificuldade no meio do caminho. Não tira o olho do objetivo que é chegar do outro lado. O Manaua, a Cirelentria, a Nubi de Cataua. Quem tira o olho do objetivo, acaba perdendo a ordenança que Jesus passou. Porque Jesus nunca lhes disse que haveria tempestades. Mas Jesus lhes garantiu, vocês chegam do outro lado. Jesus nunca liberou a palavra de que haveria dificuldades. Mas a garantia de Jesus não foi que não haveria dificuldade. A garantia de Jesus foi. Do outro lado vocês chegam. Com vento ou sem vento. Com tempestade ou sem tempestade. Com dificuldade ou sem dificuldade. Do outro lado vocês vão chegar. Porque a palavra de Jesus já foi liberada. Aleluia! 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 E aí